Vamos para a próxima pauta, então. Falando no próximo jogo, então. Grêmio e Palmeiras, Filipão. Vamos enfrentar nada mais, nada menos que o Palmeiras de Abel Ferreira. O Palmeiras que na última rodada apenas meteu 5x0 no Goiás, fora de casa. E aí, Filipão? Qual a tua expectativa? Olha, eu vou falar a minha expectativa, mas eu te sugiro, não sei se tu viu esse vídeo no tag, do Abel Ferreira preparando o time dele do sono, cara. Ah, tá na pauta, tá na pauta. Cara, olha a diferença. Nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar um time que, cara, ganha tudo nos últimos anos, que é mais rico que o Grêmio, que tem um baita treinador, um baita treinador de futebol, tem mais elenco que o Grêmio. Cara, vai ser um jogo dificílimo. Fora que a gente não vem jogar... Renato não encontrou um esquema ainda, eu sei que tem muitos Falcons, eu sei que ele fala, é um time por jogo, mas mesmo assim, um esquema, a gente não tem ainda, né? Ele tem só um, que é aquele esquema lá com vários meias, fazendo as meias direita e meia esquerda, mas ele... Falta um esquema de jogo opcional, né? Eu sei que o Renato falta peças também. É difícil pro Renato, enfim. Cara, mas vai ser um jogo dificílimo. Eu acho que a gente... Eu vi algumas pessoas falando, até vou te perguntar, essa é a tua opinião. O que tu acha disso, Nateg? Porque algumas pessoas no Twitter têm falado, assim, que, ah, de repente, poupa o Soares, poupa o meio time aí, porque, querendo ou não, a gente vai perder de qualquer jeito. O que tu acha sobre isso? Cara, poupa, não, eu sou totalmente contra, pelo amor de Deus, perder de qualquer jeito. Cara, enquanto o Grêmio tiver jogador pra jogar, enquanto o Grêmio tiver uma competição com chance, irmão, se tiver 0,0,1% de chance, a gente tem que ir pra cima, cara. Eu nunca tive medo de enfrentar nenhum time, cara. A gente sabe que o Palmeiras é um baita de um time, são muito preparados, mas, cara, quando eu tiver medo de enfrentar algum time, cara, seja o Real Madrid, irmão, eu não tô mais acompanhando o futebol, pode ter certeza que eu não tô mais torcendo. Se eu falar um dia, bah, o Grêmio vai enfrentar o Real Madrid, cara, putz, que medo de enfrentar o Real Madrid, bah, vamos perder, vamos... Cara, pode ter certeza que eu parei de torcer. O dia que eu falar que o Grêmio vai perder, que é melhor deixar de jogar, ah, que é melhor poupar. Não, irmão. Aí eu parei de torcer. Vamos dar uma olhada no vídeo, então. Nobel Ferreira explicando aí o lance da qualidade de sono. Eu não vi esse vídeo ainda, eu só coloquei na pauta porque eu vi muita gente falando sobre. Eu vou ver agora junto com vocês. Bora lá. Horas de sono, o nível de recuperação do jogador, a dor muscular, o bem-estar. A verde tá tudo bem, mas, por exemplo, o Jailson, tá aqui o nosso jogador Jailson, qualidade de sono, 5, tá amarelo, isto é preciso de falar com ele e perguntar porque é que ele não dormiu. Porque se vamos fazer um treino de alta intensidade e este jogador não dormiu, há um risco muito grande de lesão. E como tu pudeste ver no nosso departamento, nós fazendo, como tu vês, 9 jogos por mês, se nós não temos cuidados com estes pequenos detalhes, de 3 em 3 diz, eu estou a competir e eu estou a precisar deles. Então eu vou falar com ele e perguntar porque é que ele dormiu mal. Cara, que coisa absurda isso aqui, irmão. outro nível, né? Não, mano, esse cara é diferenciado mesmo, né? E cara, ele pode ter certeza, certeza, que isso aqui vai ser utilizado agora por alguns técnicos, tá ligado? Vamos pegar essa dica. Não sei se isso aí era pra ter vazado, não sei da onde é que surgiu esse vídeo, se é do próprio Palmeiras, mas, cara, eu confesso que os times vão começar a utilizar, alguns já devem utilizar também esse método, cara, deve existir, com certeza, a gente não está dentro de todos os times pra saber isso, mas times que não utilizam esse tipo de estatística, de dados aí, pode ter certeza que os caras vão começar a utilizar, irmão, porque faz total sentido, né? Qualidade de sono é pra tudo, né? Nem só pra jogador de futebol, até pra qualquer um, cara, a pessoa que trabalha das oito às cinco da tarde, se o cara dormir menos, o cara não vai render a mesma coisa se tivesse dormido melhor, entendeu? O cara dormir oito horas e dormir quatro ou três horas, é óbvio que tu não vai render a mesma coisa. É comprovado isso aí, é comprovado cientificamente, então, essa estratégia aí é adotada pelo Abel, não sei se é do Abel ou Palmeiras, mas, de qualquer forma, eu acredito que os times vão começar a utilizar, porque se tá dando certo com o Abel, irmão, pô, os caras vão querer, vão querer também cuidar isso aí, porque alguma coisa diferente tem, então, se essa é a, é a, é o diferencial, então, vão começar a utilizar, porque o time do Palmeiras é bizarro, cara, os caras mal se lesionam, os caras estão sempre na intensidade alta, não, 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 eles começam o jogo e terminam o jogo na mesma intensidade, o negócio é absurdo, então, algum diferencial tem, não é só, não é só qualidade técnica ou qualidade, ou tática, porque, isso aí a gente sabe que os nossos jogadores têm, a maioria, né, só que, a gente precisa ver o que que tá acontecendo, que o time do Grêmio, às vezes, começa muito bem e depois, dorme em campo, né, agora até, pelo menos, ultimamente, não tem acontecido tanto, né, mas, enfim, é uma coisa pra ser vista e seria bom o Grêmio implementar ali, o Renato implementar algo parecido. Com certeza, Anotec, por isso que eu sempre defendi, assim, o técnico, não especificamente estrangeiro, mas sim o português, cara, o técnico português, ele estuda um pouco mais, isso é verdade, tá, e isso tá dando, finalmente, assim, na prática, tá mostrando o resultado, aí os caras botam numa estatística, às vezes, pra justificar que o técnico estrangeiro não dá certo no Brasil, aí falam assim, ó, botam num geral, mas não é um geral, é técnico português, lá, eles estudam mais futebol do que o brasileiro, e muita gente não entendeu isso ainda, muita gente não entendeu isso ainda, alguns clubes já estão buscando muito mais técnico português, claro que tem outros países que estudam pra caramba, só que é muito mais difícil trazer um técnico inglês, né, um técnico, um próprio técnico espanhol e tudo mais, porque aqui, querendo, é o português, né, tem jogadores que falam espanhol, mas a maioria é o português, então, o técnico português se destaca por causa disso, porque eles estudam mais futebol, que a gente, essa é a verdade, nós temos aqui talentos e tudo mais, então, cara, essa é a prática, eu sempre defendi o técnico português, não o estrangeiro, estrangeiro em geral, ah, tem Uruguai, tem Argentina e tudo mais, aí não é bem assim, cara, o técnico português, e eu acho que no futuro o Grêmio tem que olhar isso, e eu sei que é, mas é assim, ó, infelizmente, com os que eu conversei até hoje, que estão dentro do Grêmio, ou que já passaram, não pensam assim, e eu penso assim, e ainda vou bater nessa tecla, um dia, a gente vai precisar se modernizar, porque senão a gente vai ficar para trás na tecla. Obrigado. Obrigado.